Tem, demorou, demorou, mas avalou A dupla neguinha e boca pra quem esperou voltou Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Começo puxando o bonde, o bonde da união Trazendo paz, alegria dentro e fora do salão Com muita fé em Deus agora viemos mandar Essa letra bem maneira, quero ver todos cantar Cantar de coração, com fé e união Para mostrar que BH ainda tem gente sangue bom E com tudo isso nosso funk vai crescendo Agradecendo a todos, as brigas estão morrendo Parece até um sonho, mas é pura realidade Estamos todos se unindo pra trazer a amizade Sabará Santa Luz e a Nova Lima e o Sazedo São citas os vizinhos que moram dentro do peito Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Abram as cortinas, pois o show vai começar E novas amizades, agora quero formar Para novas amizades, tenho que me apresentar Eu sou MC Neguinho, quero ver todos dançar Acompanhando meu parceiro, eu irei mandar assim Eu sou MC Boca, quero ver cantar em fim Cantar, subir, descer e rebolar Com MC Neguinho, eu quero ver todos dançar Perto à esquerda, direita, zoando no sapatinho E dançando com o Boca na dança do cachorrinho Tudo que eu falei, você pode conferir Tudo que eu falei, você pode conferir Você passa em venda nova onde tu dança e sorrir Por quê? Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer Cantar, subir, descer e rebolar Com MC Neguinho, eu quero ver todos dançar Perto à esquerda, direita, zoando no sapatinho E dançando com o Boca na dança do cachorrinho Tudo que eu falei, você pode conferir Você passa em venda nova onde tu dança e sorrir Venda nova é isso, cultura e lazer Contexto número um, paraíso de prazer